MÚSICA 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O sininho. E ative o sininho. O sininho. O sininho. O sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. O sininho. E ative 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 o sininho. Vai, vai Vai, vai Siga o verde Yui Vai, vai Vai, vai Tranquilo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que saque tet e pague tet Que saque tet e pague tet No me passa a tunel No me passa a tunel Que passa a compas No me passa a tunel No me passa a tunel Vildo Es tuca tet Vamos te atras Que está en la feta Questa no te atras Questa no te atras Questa no te atras Questa no te atras Já se pagam com osyticiros, já se pagam com os negócios. Já se pagam com os� fries. Que é aquilo que pagam em casa? Que é aquilo que pagam em casa? Em vinho não aguja como a janela, nurses quietos newbie! Com sua próprias mãos! Kinda bem hosts Se inscreva no canal. 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 E... 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 Amor, o jovem manifesto O refeça ou o levo C'est-a que a decisão C'est-a que a decisão Amor, o amor, o levo O jovem manifesto O refeça ou o levo C'est-a que a decisão C'est-a que a decisão C'est-a que a decisão C'est-a que a decisão O fã do tudo Mas eu sou um Comprar o desídeo, life, oxigênio. Só que a todos. Amém. 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 E é o ziné que dá no fim Quando a brilhinha do pé Deve-se que é mesmo assim Só sei que você é escravo Quando a palavra O tempo é tudo que vai dar E é do céu no Brasil E é salvo E passei para lá O tempo é tudo que vai dar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sentou-te no pássaro E a mulher do deseado Pisa-se a casa E o senhor 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 Porque otero que o medo É que se nos conhece É que não entende É que nos comuns scatteram a sé Que nos conhece Onde você não entende Onde que o dinheiro É que o dinheiro a transformar Onde que você não desenvolveu É que o Antigua Bata Onde que a Antigua Bata É que oitched a Bianca Onde que o dinheiro a morte É que o dinheiro a morte E o dinheiro a morte É que a França É que devem ser É que a América Oh, 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 oh Mas que chante o meu coração se Oh, 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 oh Cance do assim, o fará te que eu Quím a chorar, que tu queres, que tu queres, que tu queres Que amas sem Estavam assim Estavam assim Estavam sem Estavam assim E sem Estavam em Saque-se passe, tave-se que moradia, Tive-se a muita zoa, tipe-se, tipe-se a fazer. Tive-se, oh, 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 oh. Saque-se passe, tave-se a fazer. Tive-se a fazer. Eu mais lhe. Aconte-se. O que é que é uma família que nasce? O que é que é uma família que nasce? O que é uma família que nasce? O que é uma família que nasce? O que é uma família que nasce? Eu vou ter, fã dela to sobre Alicice, eu vou para a morte Mas se É aqui em dia Eu vou ter, fã, 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 fã dela Alicice, eu vou para a morte Mas se É aqui em dia Eu vou ter, fã, fã, fã dela Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí